Estou gravando uma série de vídeos para falar sobre as quatro fases da lua e agora quero falar da lua cheia. A lua cheia é a lua mais requisitada, mais buscada. Por quê? Porque é a lua que é mais visível, né? Então quando a gente vê ela no céu, a gente acha lindo, né? Então é a lua que tem mais cenográfica, né? E não que seja obrigatoriamente a mais importante, mas ela é a mais bonita sim. E também eu gosto muito da lua cheia, porque a lua cheia, além de ela ser governada pelo elemento água, né? Que é o elemento da adaptação, é o momento onde nós estamos praticamente no meio da lunação, porque a lunação começa com a lua nova e termina com uma outra lua nova e no meio tem a lua cheia, né? Então é o momento do meio do mês onde nós podemos fazer fluir muitas coisas, né? Então agora agora quero te mostrar, né? Um exemplo, né? Do que aconteceu comigo, uma história real, o que aconteceu comigo em uma lua cheia, para você ter uma noção de como uma lua cheia pode ser muito poderosa. Por exemplo, na lua cheia, né? Tem uma história que eu gosto de contar, que eu comecei a pegar hábito, né? Sempre na lua cheia, de eu fazer alguma doação, de eu fazer alguma entrega especial. Então sempre que eu queria divulgar um conhecimento que eu queria partilhar, eu começava a partilhar na lua cheia, né? Sempre que eu queria fazer aquilo fluir, né? Então quando você faz, né? A coisa certa, na hora certa, a coisa flui melhor. Então a lua cheia é o momento para fazer fluir, é o momento para você fazer com que as coisas que estão dentro de você, paradas, fluam, ok? E possam ser distribuídas, né? A palavra para distribuição, é uma palavra como se fosse o elemento água, a energia da dos elementais das ninfas, né? Que tem a ver com a distribuição, soltar ao mundo, combinado? Então aproveita esse conhecimento, porque na lua cheia você lembra-se que é um momento bom para você distribuir, para você soltar aquilo que está dentro de você, combinado? Agora quais são as outras opções do que pode se fazer na lua cheia, né? A lua cheia ela é boa para você vender, tá? Então se você quer vender, muito bom de vender a lua cheia. Se você quer doar, também você pode doar, né? A lua cheia é bom para você também meditar, né? Conectar com a sua mente, é um momento mais para abrir a mente, é um momento mais para trazer à tona, né? Informações. Claro que na lua cheia algumas pessoas também podem sentir emoções variadas, porque depende muito do que você carrega dentro de você. Então lembre-se que tudo depende daquilo do teu estado de consciência, de como você está no momento, né? Mas a lua cheia é um momento muito propício para você soltar ao mundo, combinado? Então se você gostou desse conteúdo, né? Comenta aqui embaixo, me conta o que você achou, compartilha, se inscreve no canal. E se você desejar aprofundar mais, eu preparei uma ferramenta muito especial que você pode adquirir, que é o calendário lunar da alquimia, onde você pode conectar cada data a uma fase da lua e aos chakras. E aí você entende como sincronizar os teus chakras, fase da lua. E tem não só o calendário para você imprimir, mas também um guia desse mais complicado em PDF para você estudar e entender como fazer as conexões. Combinado? Abraços alquímicos e até os próximos vídeos.